Fala galera, eu sou o Caio, bem-vindos para mais um vídeo no canal da CFX Esportes, notícia quente sobre o Conor McGregor, desta vez dentro do octógono. Galera, vou pedir para vocês deixarem o like agora no comecinho do vídeo por dois motivos. Primeiro que o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e ele vai recomendar os outros vídeos que vierem aqui no canal. Se vocês estão vendo esse vídeo hoje, sexta-feira, ontem de noite, Conor McGregor deu uma entrevista para a ESPN no programa do Ariel Helwani, onde ele falou quando e com quem ele pretende lutar. E se por um acaso você está caindo de paraquedas agora que no canal não conhecia a CFX Esportes, saiba que além de notícias, temos dicas de artes marciais de diversos tipos de combate, transmissões ao vivo, lutas exclusivas, filmadas apenas aqui para o canal da CFX. Então, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, do lado vai abrir o sininho, clica no sininho, ativa ele para receber todos os vídeos no seu celular ou no seu computador. Bora para a notícia. Ele disse estar praticamente recuperado da sua lesão que ele teve na mão em um sparring nos treinos. A princípio era para ele lutar no verão na Europa, onde é mais ou menos de maio até agosto, e ele pretendia fazer o casamento da revanche contra o Khabib nessa época. Porém, ele teve essa lesão, saiu fora. Alguns meses atrás já tinham acontecido algumas coisas, e aí foi casado a luta entre Poirier e o Khabib, que em breve estaremos fazendo vídeo de análise dessa luta aí. O McGregor tem 31 anos, 1,72 de altura, 21 vitórias, 4 derrotas, 18 nocautes, uma finalização e duas vitórias por decisão. Suas duas últimas lutas foram Mayweather vs. McGregor em agosto de 2017, e depois outubro de 2018 contra o Khabib. Nessas duas lutas, ele fez uma bolada, obviamente muito mais contra o Mayweather, que fez ele ter duas vidas paralelamente, a de atleta e a de superstar. E foi uma das coisas que ele falou na entrevista, aonde os treinos para contra o Khabib, após a luta do Mayweather, como ele estava nesse lastro aí de vida de superstar, e dentro dos treinos ele está fazendo um trabalho exaustivo, dando ênfase e respeitando o Khabib como atleta em todas as partes, trabalhou bastante grappling, em todas as áreas onde ele tinha um déficit, ele trabalhou. Porém, quando ele saía da academia, ele ainda tinha aquela vida de superstar, onde ele dava as voltas dele, ia dormir tarde, trabalhava também com a venda do whisky, aonde ele tinha muita festa, muito evento para fazer. Então, ele teve um treino muito árduo, mas ele teve muita festa, então acaba que o desempenho dele caiu bastante quando ele chegou na luta contra o Khabib, o gás não foi o mesmo, a estratégia não foi muito bem cumprida. E agora, contra quem ele quer lutar? Ele comentou sobre o Nate Diaz, a vitória do Nate Diaz deixou ele bem feliz, porque valorizou o Nate Diaz nessa volta, ele voltou bem, e essa parada do Nate Diaz fez ele repensar como que ele vai voltar agora, esses três anos de layoff do Nate Diaz fizeram ele ter ali um entendimento melhor de como se cuidar fisicamente, não ficar na farra e voltar bem, assim como o Nate Diaz ficou. Pô, três anos parado, voltou bem contra o Anthony Pettis voando, ele falou que ele quer voltar até o final desse ano, que ele acha bem possível, e se o Khabib vencer, ele quer lutar contra o Khabib no final do ano. Porém, se tiver ali um espaço de tempo onde o Khabib precisa se recuperar, ou algum outro motivo, possivelmente ele vai pegar ali o Nate Diaz, porque ele não quer ficar parado, não quer deixar passar esse ano agora sem lutar. Partindo do princípio que o Khabib vença, vença tranquilamente, e aceite lutar contra o Conor no final do ano, teremos aí uma revanche entre Khabib e Conor McGregor em dezembro, possivelmente. Se não, vão tentar colocar o Nate Diaz para de repente fazerem aí uma nova super luta na 77. O peso para o McGregor nunca foi problema, ele mesmo já disse, vocês sabem disso, ele venceu o Nate Diaz na segunda luta, o Nate Diaz aceitaria facilmente ir na 77kg, que é a zona de conforto dele. Se Khabib não puder, teremos aí possivelmente um Nate Diaz 3, beleza? Então comenta o que vocês acham aí que vai acontecer, quem que ele deve pegar, quem que ele não deve. Aqui já está aparecendo um vídeo meu de sparring, de kickboxing, que o meu colega, que é o Newton Gavião, que está junto comigo no vídeo, vai lutar hoje no Future FC ao vivo, e aqui a minha história no Mundo das Lutas e no YouTube, beleza galera? Deixa o seu like para fortalecer, tamo junto, a gente se vê às 6 horas da tarde hoje. Abraço!